Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nesta quinta-feira, nós estaremos na segunda oração da campanha A Minha Família na Arca de Deus. Para a glória do Senhor, esta campanha começou ontem E nós, hoje, durante o dia, já recebemos testemunhos de pessoas Que apresentaram os seus familiares na oração E o Senhor já fez a obra Obra de libertação, de cura, de portas abertas também Pessoas que colocaram o nome dos familiares na oração Pessoas que estavam com familiares desempregados Colocaram o nome ontem E hoje, durante o dia, respostas de vitórias chegaram E veja que nós estamos vivendo um tempo Onde muitas pessoas estão sendo desempregadas Devido a essa quarentena Devido a essa pandemia Mas, quando nós colocamos A nossa vida na mão de Deus Ele mostra que Ele é fiel Mesmo em tempos difíceis Hoje, durante o dia, eu recebi vários testemunhos De pessoas do Brasil E pessoas de fora do Brasil Que foi o caso de uma senhora Que mandou pra mim um testemunho Lá de Boston É muito forte o que Deus está fazendo E através desta campanha de oração Minha família na arca de Deus O Senhor irá guardar a tua casa O Senhor irá guardar a tua família Não é só bênçãos que acontecerão Mas o principal Deus vai guardar a tua família Nesse tempo difícil Como eu disse ontem à noite Na primeira oração da campanha Quantas famílias não estão vivendo o luto Nesse mundo inteiro Quantas pessoas no mundo inteiro Quantas famílias não estão de luto Por pessoas que morreram Que infelizmente tiveram suas vidas ceifadas Por causa desse vírus E por causa também de outras doenças Quantas famílias não estão sendo tocadas pelo desemprego Quantas famílias não estão sendo tocadas Quantas famílias e casamentos também Não estão sendo tocadas por separações Tribulações Mas eu quero dizer Que através desta campanha Que através desta oração Você verá a fidelidade De Deus na sua vida E na sua casa Deus ele sabe o que faz E quando faz E Deus não estaria colocando em nosso coração De começar esta campanha Agora nesse momento À toa Deus sabe o que está fazendo E eu tenho uma certeza Que através desta campanha Deus estará guardando a minha família A minha casa Deus estará guardando a sua família E a sua casa Quando Deus Ele fala para um homem chamado Noé Que estava Para vir um dilúvio Sobre a terra Para vir um dilúvio Aonde Muitas famílias Seriam Destruídas Por aquele dilúvio Noé Ele acreditou Naquele recado de Deus O que você está recebendo agora Também é um recado de Deus O Senhor te falando Vou guardar a sua família Caiam mil ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu E a tua casa Não serão Atingidos Esse dilúvio Não vai tocar na tua casa Dilúvio De desemprego De tribulação De enfermidade De mais notícias Não vão tocar na tua casa Não irão tocar na tua família Diga eu creio Diga eu recebo Eu tomo posse Diga assim comigo A minha família Está dentro da arca do Senhor Aleluia Você crê nisso? Eu vou orar Mas é muito Muito importante Nesta campanha De oração Você fazer Tudo aquilo Que eu vou te orientar Primeira coisa Que eu quero Que você tente fazer É colocar o nome Da tua família Na oração de hoje Mesmo que você tenha Colocado ontem Você coloque hoje Porque hoje É outra oração Tá? Então nos comentários Você coloque o nome Da sua família E dos seus parentes E também Daquelas pessoas Que são amigas E você quer muito bem E você quer que Deus abençoe Até porque Como eu disse ontem A Bíblia diz Que existem amigos Que são mais chegados Do que próprios irmãos Então coloque o nome Também daquelas pessoas Que você ama E você quer bem Tá certo? Se até aqui Você não deixou O seu gostei É um pedido Que eu te faço Muito especial Esse canal Ele tem Alcançado Muitas vidas Aliás Milhares De vidas Já foram Alcançadas Através Deste canal E toda vez Que você deixa O seu gostei O Youtube Entende Que você aprovou Então ele faz Com que outras pessoas Conheçam Esse canal Se você não se inscreveu E você quer estar Continuando Recebendo Orações Palavras reveladas E tudo que eu colocar Nesse canal Então Eu quero que você Aperte em Inscrever-se Você não vai pagar Nada por isso E tudo que eu colocar aqui Você vai estar recebendo E antes de eu orar Eu quero te lembrar Que logo mais Eu estarei Às 21 horas Ao vivo Debaixo dos dons espirituais Aqui no meu canal Do Youtube Ontem Foram mais de 16 mil Pessoas E aconteceu Muitas coisas fortes Pessoas Ao assistir A live Ao vivo Contaram testemunhos De bênção Que aconteceu Na hora Telefone Tocando Na hora Marido Que estava Fora de casa Na hora da live Ligou E disse Que estava Voltando Para casa Foi muito Forte O que aconteceu Então Se você Conseguir Pode ter certeza Vai ser uma bênção Para a sua vida Se você conseguir Estar ao vivo Hoje Às 21 horas Põe o teu celular Para te lembrar Para você não esquecer Prepara o teu coração Vamos orar Segunda noite Da campanha Minha família Na arca de Deus Não esqueça De colocar o nome Dos teus familiares Nos comentários Porém O primeiro nome Tem que ser o seu Põe o seu nome Nos comentários também Senhor Nosso Deus E nosso Pai Deus Todo Poderoso Nesta noite De quinta-feira Nós levantamos A segunda oração Da campanha Minha família Na arca de Deus Ó meu Deus E eu quero pedir A ti Que o Senhor Venha meu Deus Guardar esta casa Que o Senhor Venha guardar Esta família Eu sei Pai Que não é à toa Não foi à toa Que o Senhor Escolheu esta pessoa Para viver esta campanha Assim como também Não foi à toa Que o Senhor Escolheu Noé O Senhor Escolheu Noé E através Da vida de Noé Toda a família dele Foi guardada Foi salva Ó meu Deus Entra com providência Aonde houver um familiar Aonde houver um parente Desta pessoa Pai Cobre aquela vida Com teu sangue Cobre aquela vida Meu Deus Com o sangue Do cordeiro Com o sangue Da proteção Pai querido E amado Desfaz Todos os laços Laços Meu Deus De doenças Laços De doenças Meu Pai Contagiosas Laços Meu Deus De enfermidades De morte Pai Todos os familiares Desta pessoa Inclusive Esta pessoa Também Que agora Recebe esta oração Toca com teu Poder Curador Desde o alto Da cabeça Até a planta Dos pés Meu Deus Arrancando Todo o vírus Bactéria Enfermidade Toca nos ossos Na carne No sangue Nos nervos Desta pessoa Na pele Meu Deus E expulsa agora Pai Toda a enfermidade Pai querido E amado Que a nossa Família Que a nossa Casa Venha estar Dentro Da arca Do Senhor Como diz O Salmo 91 Pai Que o Senhor Nos guardaria Debaixo Das tuas Asas No esconderijo Do altíssimo Então que assim Seja Meu Deus Guarda Toda a família Desta pessoa Eu quero Eu quero Eu quero Declarar Que você E a sua Casa Você Sua família Estão Debaixo Da proteção Do altíssimo A sua casa Está dentro Da arca De Deus Nenhum mal Te sucederá E praga Nenhuma Chegará A sua Tenda Levante Uma de suas Mãos E diga Eu creio Ore assim Comigo Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja O teu Nome Venha Nós Ao vosso Reino E seja Feita Sua Vontade Assim Na terra Como Nos céus O pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje E perdoe As nossas Dívidas Assim Como Nós Perdoamos Aos Nossos Devedores Não Nos deixes Cair Em tentação Mas Livra-nos Do mal Pois Teu É o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para Todos Sempre E você Que crê Diga Amém E diga Graças A Deus Amém É muito Importante Você mandar Esta oração Para toda A sua Família Toda a sua Família E os seus Parentes E também Aquelas Pessoas Que você Tem Como Irmãos Os Aqueles Amigos Amigas Mais Chegados Que irmãos Não deixe De enviar Esta oração Esse é o momento De nós cuidarmos Da nossa Família Em Oração Amém Eu quero Também pedir Algo Muito Especial A você Que Já se Inscreveu No meu Canal E eu Já te Adotei Como Minha Ovelha Do Youtube Deus Ele Me Deu Uma Missão Espiritual Nós Estamos Alcançando Milhares De vidas Através Deste Canal Hoje Nesta Noite De Quinta Feira Atualmente Nós Já Alcançamos Para a Glória De Deus 885 Mil Vidas Para o Senhor Jesus Através Deste Canal E Nós Vamos Chegar A 900 Mil Vidas Alcançadas E Eu Queria Te Pedir Que Você Entrasse Comigo Nesta Missão Evangelística Eu Queria Que Você Apresentasse Assim Que Acabar Esta Oração Que Você Enviar As Orações Eu Queria Que Você Escolhesse Alguém Que Não Se Inscreveu Nesse Canal Ainda E Você Apresentasse Esse Canal E Pedisse Para Esta Pessoa Se Inscrever Eu Acredito Que Se Você Entrar Comigo Nesta Missão Evangelística Nós Vamos Alcançar Essas Novecentas Mil Vidas Para O Senhor Jesus Amém Eu Conto Contigo E o Espírito Santo Também Nesta Missão Evangelística Que Deus E Os Céus Te Guardem E Que Jeová Rafa Te Abençoe Amém Amém